Seguimos, então, daqui a pouco, o Alexandre Padilha aqui conosco. Enio Barroso, obrigada pelo superchat, animado com o sucesso nas urnas dos Pé-na-Cova. Tô pensando em me candidatar. Você conhece o Enio, Sinatra? Sim, claro. Sempre encontrei com ele nos nossos blog-progs, né? Tava sempre lá, figuraça, Enio. Beijão, Enio. Enio, queridíssimo, uma figura linda. Grande amigo.